Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai cozinhar feijão pra semana toda e ele vai ficar fresquinho, gostoso, a família nem vai perceber que é um feijão que tava congelado e isso vai te dar muito tempo livre aí pra você descansar depois de um dia cansativo de trabalho. Assiste até o final e confira todo o passo a passo. O primeiro passo e muito importante é que você precisa deixar esse feijão com bastante caldo na hora que você for cozinhar. Por quê? Pra evitar que ele fique ressecado na hora que você for descongelar. Então deixa a panela com bastante caldo, tá? Outra coisa muito importante é que você precisa deixar esse feijão mais al dente. Não tão molinho como se você fosse comer na hora, sabe? Deixa ele um pouco mais durinho pra que você na hora que for descongelar não acabe passando no ponto, né? Porque descongelar acaba cozinhando ele mais. Então você deixa ele mais durinho e na hora de descongelar ele vai cozinhar e ficar no ponto certinho. Então ó, esse é o aspecto. Com bastante caldo e bem assim, bem al dente. Depois que você terminar de cozinhar, com a panela ainda quente, você vai levar ela pra geladeira. E fique tranquila que não vai estragar sua geladeira, tá? Deixa ela resfriando na geladeira por uma hora. Por quê? Porque isso vai evitar aquela famosa água de marmita que a gente tanto detesta, né? Aqui estão os potes que eu vou guardar os feijões. Esse tipo de pote, esses dois tipos, são potes que podem ir no freezer e no micro-ondas. Mas caso você não tenha esse tipo de pote, que é livre de BPA, né? Que eles chamam. Você pode escolher potes normais que você tem em casa. E na hora de descongelar, você tira, coloca num prato e descongela, tá bom? E esse pote aqui, por exemplo, ele cabe pra nossa quantidade de família, feijão pro almoço e pro jantar, tá bom? E então agora eu vou preencher aqui com os feijões e já vou ensinar um truque pra você. Ó, o feijão já tá totalmente frio, tá? A gente resfriou na geladeira. Então agora eu vou pegar com a ajuda de uma concha e ir preenchendo os meus potes. É importante que você só coloque no pote quando o feijão estiver frio, tá? Por quê? Porque isso evita que ele forme gotículas de suor por conta do calor e acabe dando aquela tão temida água de marmita, tá bom? Então é importante que você só coloque num potinho e só tampe quando o feijão estiver já resfriado completamente. Por isso que a gente deixa aquele tempo na geladeira, tá? E aí olha um truque muito importante. Eu poderia congelar o feijão assim? Poderia. Mas ele tá com pouco caldo aqui. O que que é importante agora a gente fazer pra quando você descongelar, ele ficar numa textura macia, feijão fresquinho e tudo mais? Eu coloco aqui, não preencho até o topo com o feijão, deixo um dedinho mais ou menos. Aí ajeito aqui e pego uma concha com bastante caldo, ó. E preencho essa parte pra ele ficar com bastante caldo. Por que isso? Porque na hora de descongelar, o feijão ele vai terminar, ele vai dar uma fervidinha, vamos dizer assim. Ele vai terminar de cozinhar. Por isso até que a gente deixa ele mais durinho. E por ter esse caldo por cima, isso vai deixar o seu feijão macio, vai ajudar ele a terminar de cozinhar sem correr o risco de ficar ressecado. Porque tem gente que congela o feijão. Um erro muito grave que as pessoas fazem quando congelam o feijão é não deixar o feijão com bastante caldo. Aí a pessoa deixa o feijão, tipo, sem caldo nenhum. Esquenta o feijão, ele fica seco, rachado, aberto, fica horrível. E o erro estava em ela não congelar ele com bastante caldo. Então, ó, quando você terminar de preencher o feijão, você deixa um dedinho e completa com caldo. Ó, dá até pra colocar um pouquinho mais de caldo aqui. Pronto. Vou fazer isso em todos os potinhos e já já a gente vai pra parte de congelar. Ó, esse pote ele é bem maior, né? Então a gente já para por aqui, já espalha o feijão pra ele ficar com bastante caldo aqui. Pronto, ó. O importante é que eles estejam todos submersos no caldo. Enquanto eu tô cuidando do feijão aqui, a máquina de lavar roupa tá lavando roupa. Aqui a gente faz tudo otimizando o tempo. Não tem essa de perder tempo fazendo uma coisa, aí depois espera, faz outra, não. Enquanto a gente tá organizando os feijões da semana, a máquina tá lavando. Você também é assim? Otimiza o seu tempo o máximo possível? Comenta aqui, eu sou, pra eu saber. Que é assim, em realidades. E é engraçado até que acabam me perguntando assim, Ah, mas o feijão não fica ruim? Não fica com gosto estranho? E não, se você seguir esse passo a passo certinho que eu tô te mostrando aqui, o feijão vai ficar com o gosto, a textura, o cheiro, igualzinho um feijão bem fresquinho, tá? Mas você tem que seguir todo esse passo a passo que eu tô te ensinando aqui pra ficar bom. Se você seguir é certeiro. E há uma coisa muito importante de falar também, é sobre a marca que você usa de feijão. Esses dias uma moça... Ó, acabou aqui, tá? O feijão acabou sobrando um potinho aqui. Mas isso aqui vai dar pra cinco dias de feijão. Então, falando o que eu ia falar, uma moça esses dias me mandou mensagem falando assim, Ah, eu fiz o feijão, congelei pra semana, mas meu feijão ficou todo rachado, o que que eu fiz de errado e tal, enfim. E eu perguntei pra ela, você colocou bastante caldo? Ela coloquei. Você deixou resfriar? Tudo certinho? Ela deixei também. O que que deu errado? Eu falei, bom, qual marca do feijão você usou? Ela foi um feijão que eu ganhei de uma marca desconhecida, eu nunca tinha usado e tudo mais. E é importante eu falar pra você o seguinte. A marca do feijão conta muito, tá? Pela qualidade do feijão. Não é nem pela marca, tipo, Ah, eu só uso marca tal e tal. Não é por uma questão de, vamos dizer assim, nariz em pé com marca. Mas sim pela qualidade do grão, porque tem marcas, principalmente as marcas muito baratas, elas acabam não tendo uma boa qualidade no grão. E aí na hora que você vai cozinhar, o feijão racha todo, ele não fica com, ó, deixa eu mostrar pra você, essa aparência aqui, ó, de feijão bonitinho, vamos dizer assim, fica todo rachado, todo estranho. Então às vezes, se você já fez feijão congelado e não deu certo, é por conta da marca do feijão. Aqui em casa eu gosto muito da marca, de três marcas. A marca Camil, marca Solito e a marca Pantera. Essa marca Pantera, eu encontro ela em açaí, sabe, atacadista. E a Camil e a Solito dá pra encontrar em mercados normais, né? Então eu gosto muito dessas três marcas, fica a dica aí pra vocês. Elas têm basicamente o mesmo preço. A Pantera é a melhor de todas, mas como não é tão fácil de encontrar, Ah, a Camil e a Solito ficam ali numa paralela ali com ela, bem boa, que são mais simples de encontrar. Bom, agora a gente já terminou aqui, né, de preencher. Vamos tampar. E por que que é importante a gente só tampar agora? Porque senão realmente dá aquela água de marmita se você tampar com feijão ainda quente. Eu até mostrei pra vocês num vídeo que eu fiz sobre o arroz, como congelar arroz pra semana. Se você não viu esse vídeo ainda, tá lá no meu feed do Instagram, corre lá pra você assistir. É, que eu gosto de etiquetar os potes pra, primeiro, eu saber o que é dentro do freezer, pra eu não precisar ficar abrindo o potinho lá no freezer e vendo o que é. Não, já vai tá aqui escrito. Opa, molhei. E também pra não passar validade. Por quê? Como eu faço comida pra semana aqui, minha geladeira não é tão grande, às vezes acaba perdendo um potinho lá no freezer, ficando mais pra trás. Se eu não sei o dia que eu cozinhei isso aqui, o dia que eu congelei isso aqui, pode ser que passe de um mês. E depois de 30 dias, o alimento congelado, ele já começa a não ficar tão bom assim, o alimento pronto, né? Então, o que que eu faço? Eu marco o que é, então, feijão, e coloco a data. Que dia é hoje? Hoje é dia 9. Hoje é dia 9 do 8. Coloco o ano também, porque vai aqui, né? Claro que não vai sobrar lá de um ano pro outro, mas é mania, gente, mania. 9 do 8 de 2021. Então, vamos dizer, vamos supor que eu perca um desses potinhos lá dentro do freezer, e aí eu vejo no dia 15 do 9. Putz, já passou 30 dias. Então, aí, eu prefiro descartar, sabe? Pra não correr o risco de comer o feijão ruim. É difícil isso acontecer, eu acabar esquecendo alguma coisa lá. É difícil. Opa. Mas, eu gosto de colocar a data pra não correr o risco, sabe? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de comida congelada, porque fica com gosto ruim. Aí, eu pergunto, né? Quando a pessoa fala isso. Quando que você congelou essa comida que você comeu? Aí, a pessoa fala, ah, tem uns 2, 3 meses. Aí, eu falei, bom, tá aí, né? Tá aí o problema de você não gostar de comida congelada. Não é a comida congelada que você não gosta. E sim que essa comida já tá muito tempo congelada. E aí, ela já foi estragando. E mesmo no freezer, tá, gente? Mesmo no freezer. Se você deixa muito tempo ali, a comida pode estragar. É assim, porque o freezer, ele serve pra retardar o processo de estragar. Ele deixa mais lento esse processo. Mais lento do que a geladeira. Por isso que dura mais tempo lá. Mas, é uma coisa que eu brinco sempre. O freezer não deixa o alimento imortal. Você esqueceu lá e você vai poder pegar daqui a um ano que vai tá bom. Não. Ele também, ele não faz milagre deixando o alimento imortal, né? Ele retarda esse estragar do alimento, mas não é pra sempre. Então, por isso que a gente tem que datar aqui. E se você não tiver uma etiqueta, igual eu tenho aqui, você pode usar fita crepe também. Ou fazer uma etiqueta com papel sulfite. O importante é você fazer, tá? Ter feijão pra sua semana que vai te adiantar muito aí. Prontinho, ó. Coloquei aqui no freezer. Eu gosto de colocar bem no fundinho do freezer, tá? Pra ele ficar aqui bem refrigerado. E na hora que eu for descongelar, eu pego direto do freezer e levo pro micro-ondas ou descongelo em banho-maria. Inclusive, tem um vídeo aqui ensinando como eu descongelo mais rápido os alimentos. Mas é só pegar o pote direto e levar pra descongelar. Você pode também descer esse pote na noite anterior pra geladeira e ele ficar descongelando de uma forma mais lenta na geladeira. Mas como eu sei que a nossa vida é muito corrida, nem sempre dá tempo de fazer isso, né? Aqui em casa, por exemplo, com o bebê. Não sei se você tá vendo o cercadinho dele ali. Nem sempre dá tempo de eu colocar um dia anterior. Então, o que eu faço? Eu pego na hora mesmo e deixo descongelando na função descongelar do micro-ondas. Vou te mostrar. Ó, o micro-ondas tem essa função aqui, ó. Descongelar. Aí você aperta essa função. Ele vai aparecer assim, ó. E aqui no meu, você pode escolher por peso do potinho. Então, esse meu potinho tem 500 gramas. Aí eu aperto descongelar e aperto o 500 gramas. E ele vai, ó, dar o tempo. Que aí no total são 13 minutos. Na metade desse tempo, quando lá pra 7 minutos mais ou menos, eu abro o micro-ondas, pauso, né? Abro o micro-ondas, dou uma mexidinha no feijão. Ó, eu pego uma colher e dou uma mexidinha aqui na metade do tempo. Por quê? Porque aí ajuda a quebrar os cristalzinhos de gelo. E aí pronto. Aí a gente volta e deixa ele terminar de descongelar. Com isso o feijão fica fresquinho. Nem parece. Não fica com gosto de geladeira. Não fica com gosto estranho. Ele descongela de uma forma muito boa, sim. E vai ficar com gosto de feijão feito na hora. Olha só. Descongelei o feijão aqui pra te mostrar. Olha só. Nem parece feijão congelado, né? Mulher do céu. Isso aqui salva a minha vida. Vou colocar no prato pra você ver. Olha que fresquinho. Com certeza tá uma delícia. Vou servir meu prato aqui. E partir o jantar agora. Tem um vídeo aqui onde eu mostro como que eu faço o arroz pra semana toda. Então se você não viu ainda, vai. Me segue no Instagram e veja esse vídeo que tá lá no meu feed. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu espero que a partir de agora você nunca mais cozinhe o feijão duas, três vezes por semana. Que você faça o feijão pra semana. Testa exatamente esse passo a passo que você vai ver como dá muito certo. E sua família toda vai amar o feijão. Não vai nem saber que é feijão congelado. Porque nesse passo a passo as pessoas nem percebem que seu feijão foi feito apenas uma vez por semana. E o melhor. Você vai ganhar tempo livre pra você. Pra aproveitar. Pra descansar a noite depois de um dia cansativo de trabalho. E todo mundo vai comer comida boa, comida gostosa, comida bem temperada. Tá bom? Se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo.